Então vamos conversar sobre a repressão que está acontecendo contra o referendo de independência da Catalunha. Porque caso você não saiba, dia 1º de outubro a Catalunha vai ter um referendo oficial chamado pelos representantes eleitos da Catalunha. Esse referendo vai rolar no dia 1º de outubro e o governo espanhol tentou impedir isso de todos os jeitos e agora virou repressão política, tirania, Estado policial, não tem como alguém falar que existem direitos humanos e defender isso aqui, virou uma loucura. Porque o que acontece é o seguinte, o governo espanhol tentou fazer vários jeitos de impedir o referendo. Primeiro eles falaram, vocês não podem fazer, ameaças, ameaças, ameaças. Depois virou, olha, a Suprema Corte Espanhola cancelou o referendo, o que ela não tem autoridade para fazer, ela não tem autoridade legal para fazer isso, mas fez. Depois, congelaram as contas dos governos da Catalunha, dos municípios e tudo mais, para impedir que eles declarassem independência no domingo. Tentaram fazer todo tipo de coisa, tem um navio de cruzeiro com milhares de policiais na costa da Catalunha pronto para desembarcar e prender todo mundo se precisar. E agora já virou polícia na rua e ordens para invadir, ocupar todas as estações de votação e confiscar todo o equipamento que vai ser usado para as estações, para votação e tudo mais. Já rolou assim, liberdade de imprensa cancelada. Já rolou polícia entrando em gráficas falando, olha, a gente vai pegar todo o material aqui sobre eleição e confiscar e se estão presos também, tá? É um negócio indefensável e é curioso ver a cobertura disso, porque a União Europeia está quietona, está quietíssima, pianinho pra caramba, porque, claro, a União Europeia é uma União Nacional muito maior, eles são totalmente contra isso, mas não podem ser contra isso explicitamente, e apoiar a ação policial. Porque daí eles estão defendendo, assim, bater em quem discorda e prender opositores, o que não é exatamente democrático. E também você vê a mídia com essa dificuldade, com esse... Droga! Tipo, a polícia está repreendendo um movimento democrático, mas a gente não pode falar isso, porque daí a gente vai apoiar separatistas. Droga, o que eu faço? Dá pra ver claramente que eles estão nesse... E é uma covardia mesmo a galera não falar, olha, é o seguinte, isso é repressão policial. Pronto. Isso são pessoas querendo fazer uma votação sobre a vida delas e a polícia está prendendo elas, ok? O quão mais claro isso precisa ficar? Você não precisa dizer, ah, não, mas eu sou contra a secessão. Você pode ser, tudo bem. O que você não pode dizer é que a pessoa não tem o direito de decidir. Você pode falar, olha, eu acho que é uma má ideia, eu votaria contra se fosse o meu caso, mas você não pode chegar e falar pro outro, não, você não pode votar nisso, você não pode, eu não gosto, eu não quero. Isso seria a mesma coisa que o Estado alegar a propriedade das pessoas. Por isso que eu digo que a Suprema Corte Espanhola não tem autoridade pra cancelar esse referendo. Porque, escuta aqui, da onde que vem os poderes? Supostamente, né? Uma fantasia constitucional e tudo mais. Mas vamos olhar o que está escrito. Da onde que vem os poderes? Do consentimento dos governados, tá? Então e se os governados quiserem não consentir mais? Não, aí não pode. Então é democracia cubana, né? Você tem o direito de concordar. Escuta aqui. Isso não é defensável. Isso não é compatível com direitos humanos, isso não é compatível com direitos naturais, isso não é compatível com a liberdade das pessoas, isso é um Estado tirânico impedindo o livre exercício das pessoas. Simples. Você pode não gostar disso, mas as pessoas retém esse direito. E ele está sendo exercido. Daí pra uma ditadura, a diferença é mais de... Porque é isso que vai ter que acontecer. Se a Espanha quiser manter a Catalunha dentro da Espanha, eles têm que fazer uma ditadura. Eles têm que falar, olha, é o seguinte, vocês não vão fazer isso, vocês não podem fazer, a gente vai travar tudo. Ah, e se a gente tentar ser livre, a gente vai meter porrada e prender até vocês aceitarem. Isso é uma ditadura. Isso é uma invasão. Isso vira um corpo invasor num país que... Num país, numa população, quem não quer isso. Essa é a questão que está aqui e é ridículo o que está acontecendo. E, embora tenha alguma cobertura, dá pra ver que a cobertura está meio confusa. Eles não sabem o que fazer porque eles não estão comendo apoiar separatistas. E algumas pessoas podem apontar pra mim, não, mas Rafael, você é um libertário e os políticos da Catalunha, de maneira geral, têm uma maior inclinação de esquerda. Poxa, você está defendendo um novo país mais de esquerda? Não, eu estou defendendo o direito dos indivíduos de se separarem de um estado e fazer o seu outro. Se eles querem fazer outra coisa, tá, agora, esse novo estado também vai ter que reconhecer que as outras pessoas dentro têm o direito de se se ceder também, de declarar sua independência também. Eles não têm direito de obrigar as pessoas a ficar dentro desse regime socialista. Se for feito, não acho que vai ser feito, não acho que vai virar um socialista, mas digamos, mesmo que fosse, eles não têm o direito de reter isso, eles não podem fazer isso e se fizerem também tem que ser denunciados da mesma maneira que eu estou denunciando aqui. Se alguém quer fazer alguma coisa, que saia e faça. Ok? Direitos naturais, direito de independência, não é... Ah, mas é que eu... Vamos ver, eu defendo a sua independência dependendo se eu achar uma boa ideia. Daí, se não, aí você não pode. Isso é a mesma equivocação, isso é a mesma tirania de casuísmo. Aliás, ainda piora. Ao invés de você ser consistentemente um tirano, você vai falando, ah, eu sou um tirano, depende, vamos ver se você... Aí é pior, é hipocrisia já. Então, as pessoas têm que prestar atenção nisso, espero que a Catalunha consiga a sua independência e entendam também que isso aí não vai funcionar. Isso aí de repressão não vai funcionar. Porque, inclusive, eu falei com algumas pessoas que eu conheço que estão na Espanha, elas me falaram, olha, boa parte da população espanhola, né, não catalã, tava meio, ah, tá bom, você esquece aí, vai, tchau, vai embora, ou sei lá, acho meio babaquista e tudo mais. Mas depois que começou a repressão, até os espanhóis ficaram meio, pô, meu, deixa os caras, velho. Eu não gosto da ideia, mas precisa prender os caras. Vamos conversar, pô, precisa ser na porrada. Quer dizer, o nosso jeito de manter os caras unidos com a gente metendo porrada, é assim que a gente quer ter uma nação? E os catalães, ainda, os catalães ou catalões? Eu honestamente não sei, desculpa, eu costumo ler em inglês, então, enfim. Mas os catalães também estavam assim, mesmo gente que era contra, falou, quer saber, cara, se é assim que vai ser a relação, pro inferno com vocês mesmo, eu quero ir embora. Antes eu não queria, mas agora que eu tô vendo que eu tô sendo tratado assim, agora que eu tô vendo como é que é a cara real de vocês, abraço, meu amigo. Então isso aí tá sendo só um puta tiro no pé e não vai acabar agora. O que você acha que vai acontecer? Que a população catalã vai falar, ah não, agora que você ameaçou a gente de tipo morte, pensando bem, eu acho que eu decidi que agora eu gosto de você. Não. A resistência vai continuar de algum outro jeito. O debate vai ter que ser no campo de ideias e enquanto o governo espanhol se recusar a fazer isso, só vai piorar a situação, só vai fazer com que a galera queira mais independência. E um outro referendo muito importante que pegou ainda menos manchetes, mas muito importante também, é uma coisa que eu já falei aqui meses atrás quando eu tava acompanhando o ISIS, tudo mais, Iraque, que eu falei do Kurdistão. O povo kurdo é o maior povo sem um país no mundo. Eles têm terras, eles têm uma ligação correta a terras no Iraque, no Irã e na Turquia e naturalmente esses três países não tão querendo que o referendo role. Agora, depois que o ISIS controlou a parte do Iraque, fez toda aquela salada e invadiu o Kurdistão, a gente aprendeu uma das grandes lições da humanidade. Não México os kurdos, cara. Não faça isso, velho. Vai dar uma... Nossa Senhora, cara, uau! E o Kurdistão, os kurdos saíram espancando o ISIS entre várias batalhas famosas, ficou a de Kobani, onde o ISIS foi envergonhado sistematicamente nisso. e agora os kurdos controlam militarmente boa parte da área do Kurdistão porque eles tiraram isso do ISIS que tirou as tropas anteriores e agora eles estão fazendo um referendo de independência e já foi realizado a contagem ainda tá rolando, não sabemos ainda exatamente, é difícil você fazer um referendo num país que não tem acesso à luz ou água encanada, mas o resultado tá muito positivo, o Kurdistão vai ser independente e o Iraque já mandou tropas e tanques para os postos de petróleo que estão dentro do Kurdistão falando, não, é meu, o Irã também já está realizando exercícios militares e a Turquia com aquele tirano ditador do Erdogan que inclusive pelo jeito fingiu um golpe contra ele mesmo, nossa senhora, você tem uma das poucas, você tem uma das pessoas mais odiáveis no mundo agora que você deveria odiar mas não sabe e é o Erdogan. Ele também foi contra, o único país que pelo jeito ali na região vai apoiar essa independência é Israel porque eles gostam de ver o pau comendo, mas mostra, eles vão se quebrar entre si, só a favor, vão lá, minha gente, se distraiam aí e eu fico aqui no meu canto. Tô imaginando que essa é a política externa que tá rolando ali mas Israel vai apoiar essa independência e quando o Kurdistão se declarar independente e os outros países forem pra cima a gente vai ter de novo uma crise humanitária mas, embora também os curdos tenham uma inclinação meio pinoteada de esquerda eles têm o direito legítimo de demitir o seu governo e formar outro porque esse direito é dos indivíduos não é do Estado se eles querem fazer isso beleza se outras pessoas não querem participar e formar outro Estado beleza é o direito deles e isso tem que ser defendido de maneira inequívoca ok? Enfim espero ter explicado isso tudo muito bem fontes na descrição pra você se informar mais por esse vídeo é isso tchau, tchau